E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais um vídeo de Koffel estar aqui no canal. Galera, neste vídeo eu trago todas as novidades aqui pessoal da nova atualização, da colaboração aqui no servidor global com o WWE. E também pessoal, você vai estar aprendendo aqui comigo de como ganhar 2.500 rubis, é isso mesmo. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o teu like neste vídeo, que o teu like é importante e ajuda bastante e compartilha este vídeo para geral, mano, que está insano. Vamos lá para as novidades que chegou aqui no global. Galera, realmente o global está ficando top demais, mano. Vamos lá. Primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês a super missão aqui, onde você vai poder estar adquirindo o The Rock aqui, mano. Olha só, o The Rock aqui você vai poder estar adquirindo e também 1.000 rubis. Além de você conseguir também adquirir o especial dele e várias outras recompensas aqui, mano. Como essa moeda aqui que você vai poder estar utilizando lá na loja da missão de WWE, certo? Além disso você vai estar adquirindo almas, certo? Para poder estar utilizando ele, ok, pessoal? E também aqui, além de almas do personagem, também você vai estar ganhando aqui 1.000 rubis, beleza? Você vai estar ganhando aqui 1.000 rubis nessa missão, ok? Outra coisa aqui, pessoal, que chegou de novo para nós, para poder você estar ganhando outro personagem gratuito, além do The Rock, é aqui na roleta, onde você vai poder estar ganhando o John Cena, mano. Esse John Cena aqui, que você vai poder estar ganhando aí nessa roleta, beleza? Aqui, pessoal, eu aconselho o seguinte para vocês. Todos os dias você assiste as propagandas, certo? Diariamente, junta os seus bilhetes e deixa para utilizar os bilhetes no último dia, porque aí você vai conseguir fazer vários bingos. E aí, pessoal, a chance para poder você adquirir o personagem é maior. Porque você vai estar com bastante bilhete e aí você vai tentar a sorte de conseguir o personagem. Caso você não consiga, você vai fazendo o bingo das almas, mano. Fazendo o bingo das almas dele. Com o bingo das almas, você vai juntar as almas, certo? Do personagem. E aí você vai poder conseguir produzir ele aqui na loja de produção. Com 200 almas, você consegue produzir ele. E também aqui a carta de especial dele com 200 também você consegue produzir, certo? Então, mano, é essa dica que eu dou para vocês aqui na parte da roleta, que tem muita gente que não consegue pegar o personagem. Junta os bilhetes, apenas vê as propagandas, as quatro propagandas por dia e vai juntando os bilhetes para quando chegar no penúltimo dia você gastar todos os seus bilhetes aqui. Certo, família? Agora vamos para mais novidade. Agora a roleta empolgante, mano. Ela é fixa, certo? A roleta empolgante agora é fixa. Show. Bom demais. Outra novidade aqui que a gente tem para vocês aqui, galera. Ah, o estilo da loja agora mudou, mano. Olha só como é que está o estilo da loja agora, beleza? Tem aqui esse item aqui que você pode ver a propaganda e ganhar, né? Esse daqui, ó. Que você ganha. Vou até clicar aqui em cima para não clicar nele. Pronto. Aí você ganha ali. Tem aqui as outras lojas, mano. Mudou a interface totalmente, né, mano? Mudou a interface totalmente, ó. Loja diária, loja semanal, loja mensal e loja de assinatura. Bom demais, né, mano? Mudou bastante. Aqui está aquela recompensa de rubi que a gente viu. É uma propaganda e ganha 30 rubis. E aqui está os banners, mano. Passando aqui. Ficou... Gostei demais desse novo estilo aqui da loja. Certo, família? Vamos lá para mais dicas para vocês e também para mais novidades. Galera, aqui nesse evento, vamos lá para mim dar dicas para poder você ganhar rubis. Vou dar dicas para você ganhar 2.500 rubis agora, beleza? Vamos lá. Galera, vamos lá. Aí você vai descer aqui, certo? Vou explicar tudo certinho aqui para você. Aqui, meu código. Está escrito ali em inglês, meu código. Aí aqui, pessoal, é onde você vai copiar o seu código, certo? Você pode copiar o seu código e você pode compartilhar com os seus amigos. Você compartilha se 3 amigos seus digitar o seu código, certo? Eles vão ganhar, cada um deles vai ganhar 500 rubis cada um deles que digitou o seu código, certo? Então vamos lá. 3 amigos digitou o seu código. Esses 3 ganham 500 rubis. E você automaticamente ganha 1.500 rubis por cada amigo que digitou o seu código, certo? Aqui está o meu código, certo? Quem quiser digitar aí e ganhar 500 rubis agora, é só digitar esse código aí, certo, família? Digita esse código aí, ó. E você vai estar ganhando aí... Esse código, você pega o código e digita aí, mano. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, ó. Vai botar aqui e você vai digitar o meu código aqui, ó. Pega o meu código aí que eu mostrei para vocês na tela. E aqui vocês vão... Já copiou lá, né? Cola aqui, ó. Depois de você colar aqui, aí você, deixa eu voltar aqui, aí você registra. Ó. Só clicar em registrar. Sendo que aqui o meu não vai porque é o meu próprio código, não tem como registrar o meu código, beleza? Então aí você pega o meu código que eu mostrei aqui para vocês. Vai copiar ele, vai colar aqui no registro e aí você vai estar ganhando automaticamente 500 rubis, certo? E você vai copiar o seu código e vai compartilhar com três amigos seus e ele digitando, eles vão ganhar 500 rubis e você ganha 1.500 rubis, beleza? No total aqui, no total aqui você já ganha 2.000 rubis, certo? No total aqui você já ganha mais 2.000 rubis e eu vou dar outro código para poder você ganhar mais 500 rubis. Espera aí, deixa eu explicar aqui o restante desse evento aqui. Já aqui, pessoal, aqui é o seguinte. Olha só. Dialing Missions, certo? Você vai estar, é a missão diária, missão diária. Aí você vai estar completando essas missões diárias aqui, ó. Fazer o login, a primeira vez você ganha 1 ponto. Ó, resgata, ó, viu? Resgatou. Login, a primeira vez você ganha 1 ponto. Aqui, é fazer uma missão lá do Fight Core, você ganha também mais 1 ponto. Aqui, fazendo uma missão lá no WWE, na duja do WWE, você ganha mais 1 ponto. E usar a cápsula de XP, você ganha mais 1 ponto. Com esses pontos, você vai poder estar usando aqui nessa loja aqui. Eu recomendo você juntar aí os 2 pontos e pegar rubis, mano. Olha só. Junta 2 pontos, pega rubis. Junta 2 pontos, pega rubis. Certo? É o mais viável aqui. Ou então você pegar aí, é... Esses bilhete aqui. Disse o mano. Mas... O melhor aqui é você pegar os rubis, mano. 100 rubis aí a cada 2 pontos. Certo, família? Show! Pegou lá. É isso aí. Aqui você já vai estar ganhando bastante rubis, mano. Bastante rubis aqui. Show! Deixa eu abrir aqui de novo. Ver se aparece ali pra mim poder resgatar. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos abrir aqui de novo o evento. Aparece? Deixa eu ver. Aparece não. Tenho que completar as missões pra poder pegar aqui 100 rubis. Show! Agora, galera, vamos lá para o código. Onde você vai estar ganhando mais 500 rubis. Você vai botar aqui, inserir cupom. Show! Botou ali, inserir cupom, você vai digitar aqui o seguinte, mano. Você vai estar indo aqui, ó. WWE, coraboração. Certo? Vai aqui. E você vai digitar o seguinte código aqui pra poder você estar ganhando mais 500 rubis, ó. Se liga aí. WWE. Show! E aí você vai botar X cofas. Pronto. Você vai digitar isso aqui. Vai confirmar. Olha aí, ó. 500 rubis foi enviado pra sua caixa de e-mail. Show, família! Esse é o código que você está ganhando 500 rubis. Vamos pra mais um código pra poder você estar ganhando aí. É... Mais 10 cápsulas de caixa plus. Vai inserir cupom novamente. Chegando aqui, inserir cupom novamente. Você vai aqui, ó. Em WSNSCupom. Aí você vai aqui e você vai digitar o seguinte código. Esse daqui, ó. C-A-N-Y, certo? O-U-S-M-E-L-L. Digitou esse código aqui? Show! Conferiu aí? Confirma. Olha aí, ó. 10 cápsulas de caixa plus foi enviada pra o seu e-mail. Resgatou os códigos, família? Show de bola. Gostaram aí? Deixa o teu like, mano. Se não deixou teu like ainda, deixa o teu like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos agora pra mais novidades aqui, pessoal, desse evento. Tá incrível, mano. Tá incrível demais, cara. Tá incrível demais. Novo sistema de invocação chegou pra nós. Novo sistema de invocação chegou pra nós aqui. E aí, pessoal. Aqui, ó. Esse daqui é invocação de lutador. De restauração de lutador. Mais uma vez. É uma invocação infinita. Então você vai utilizar mil rubis. E com esses mil rubis você vai poder fazer várias invocações infinitas até você pegar o personagem que você deseja. Lembra daquele mesmo sorteio de quando você inicia a sua conta que você ganha aquela invocação infinita também de personagem que você consegue selecionar o personagem de ano? Sendo que aqui você vai poder selecionar um boys, mano. Olha que top, mano. Show de bola, né? Tem vários boys que você vai poder estar selecionando. Olha os boys aqui. Simplesmente você vai fazer a invocação de 10. Aqui, que custa mil. E aí vai ser sorteado, certo? Quando sortear, aí não vem os personagens que você quis. Aí você aperta sortear de novo. Aí vai ficar sorteando. Você pode passar uma hora sorteando aqui, mano. Até vir o boys que você quer. Deu pra entender? Eu não vou fazer isso agora porque depois eu vou fazer isso com calma. Porque isso pode tomar muito tempo do vídeo. Mas eu já expliquei direitinho aqui. Junta mil zumbi. Fato e invocação aqui. Você só pode fazer uma vez, mano. Cuidado pra você não errar. E fazer a invocação. Pegar qualquer personagem lá e sair. Beleza? Entra aqui. Faça suas 10 invocações. Se não vir o personagem que você quer, você aperta em repetir. Aí você aperta em repetir. Aí você aperta em repetir. Vai repetindo, repetindo. Até você pegar o personagem que você quer. O boys que você quer. Show, galera. Agora aqui, galera. Aqui é a nova loja onde vai ficar os seus itens, né? Beleza? Aqui, galera. Aqui é a loja de amizade, né? De invocação de amizade. Normal. Mudou a interface de tudo. Aqui, pessoal. É onde tem aqui as cartas da festa noa. Aqui também os lutadores da festa noa. Certo? Lembrando, galera. Que muita gente tava perguntando. O medidor será zerado? Não. O medidor não zerou. O medidor tá da mesma forma aí como vocês estão vendo. Tanto de carta quanto da invocação de lutador. Ainda tá do mesmo jeito aqui, ó. Não mudou nada. Show, família. Só mudou a interface mesmo do... Aqui é as invocações de diamante. Aqui, galera. É onde você vai estar selecionando as cartas que você quer. Como eu falei no vídeo de anterior aí, de spoiler. Certo? Eita, eu voltei, mano. Que doideira. Eu voltei aqui. Pera aí. Vamos voltar lá pra onde a gente tava. Aqui, família. Aqui, ó. Aqui é onde você pode selecionar as cartas que já passaram pelo nosso servidor. E aí tá tudo aqui. Tanto cartas de especial, como cartas de grupo, como cartas aí de opção. Aqui você seleciona, mano, as cartas e você vai aumentar a sua chance de obter elas. Então, vamos aqui. Eu vou selecionar aqui essas duas aqui, que é a que eu tô precisando, né? Você só pode selecionar duas... É... Duas cartas da festa, tá? De fés, certo? Você pode só selecionar duas. Então, vou selecionar essas duas aqui, que é a que eu tô precisando. E aqui eu posso selecionar a carta de grupo. Aqui é a carta de grupo de verão. Seleciono elas. E aí você seleciona e confirma. Aí você vai ver que ela vai estar aqui, ó. Isso daqui vai estar com a taxa aumentada de você obter. Não é garantido que você vai pegar, mas a taxa dela vai estar aumentada. E a possibilidade de você conseguir elas vai ser bem maior. Show! Faz invocação de 10 ali. E boa sorte. E aqui, galera, os de lutador funcionam da mesma forma. Aqui é a seleção de lutador. Onde você vai selecionar os boys, que já passaram pelo nosso servidor. Vou selecionar aqui o Orochi. Sendo que aqui você pode selecionar um personagem de cada elemento. Então, eu seleciono aqui o Orochi. Aí vamos lá. Eu seleciono aqui a Senhorita Big, ó. Que tá aqui também. O Mukai. Vamos lá. Aí eu seleciono aqui o Ash. E também seleciono aqui a Senhorita Zero. Pronto. Selecionei. Confirmo. Aí eu posso fazer a invocação aqui, pessoal. De 10. Fazendo a invocação de 10, a taxa desses lutadores que eu selecionei estará aumentada. Então, a possibilidade de eu conseguir eles vai ser bem maior. Certo, família? Então, é dessa forma que funciona aí o novo sistema de invocação de carta e de lutador. Agora aqui, galera, está aqui. É as cartas da colaboração da WWE. Onde você vai poder estar adquirindo essas cartas, mano. Show de bola. Né, galera? Olha aí as cartas aqui que você vai poder estar adquirindo. Como o vídeo vai ficar muito grande, mano, sobre as novidades. Eu vou estar falando sobre isso aqui em outro vídeo. Certo? Mas está aqui as colaboração. E os personagens da colaboração também já estão aqui disponíveis. O John Cena, o Undertake, o The Rock, o Koffi Kingston, o Seth Rho... O Seth e também a Backlink já estão aqui para poder você estar adquirindo. Beleza, pessoal? Boa sorte que você consiga esse personagem. Está incrível demais, mano. Vamos estar falando isso aí em outro vídeo para não ficar tão grande aqui. Agora, galera, vamos conferir aqui os novos eventos aqui da batalha. Aqui nos eventos da batalha, pessoal, aqui, ó. Vamos aqui. Uma redimissão. Então, família, chegou aqui o novo evento, né? Da colaboração. Onde você vai poder estar adquirindo aí várias recompensas com as moedas que você adquire aqui. Além de você também conseguir bastante rubis aqui, mano. Então, vai lá. Completa que você vai estar ganhando bastante rubis aqui. Olha só. 50 rubis e ainda 100 moedas aqui. Usando os personagens da colaboração, você aumenta a sua taxa, mano. Você vai aumentar a sua taxa de moeda. De quantas moedas você pode adquirir aqui. Show? Além também de você usar as cartas da colaboração, se você conseguir adquirir antes, você também aumenta a sua taxa de ganho de moeda. Beleza? É só completar aí e sucesso. E aqui, pessoal, tem aqui a nova loja aqui dessa Amazon, onde você vai conseguir adquirir o Coffee Kingston. Certo? Então, são três. Três lindos personagens gratuitos da colaboração. O The Rock, o também o John Cena e o Coffee Kingston. Totalmente gratuito para poder você estar adquirindo. Além disso, você consegue também conquistar aqui as memórias dos personagens. Certo? Além de Cápsula Plus e muito mais. Certo, pessoal? Aproveita aí. Primeiramente, adquire o Coffee Kingston, esse personagem aí top da WWE. Show? Vamos agora para mais novidades aqui. Olha aí, todas as missões aí. É só você desbloquear. Como vocês estão vendo aqui, completa o primeiro dia. Aqui, desbloqueia em 12 horas. O próximo. Aqui, desbloqueia em mais um dia. Aqui, desbloqueia em dois dias. E aqui, desbloqueia em três dias. Certo? Então, todos os dias vai estar desbloqueando uma masmorra nova. Agora aqui, galera, também tem aqui esse novo evento do gatinho. Onde você vai poder estar ganhando poeira anímica. Certo? Vai ganhar poeira anímica aí para poder você estar utilizando na nova loja de troca. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos voltar. Já mostrei os eventos aqui que estão rolando. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, está aqui a nova loja de troca. Certo? Mudou aqui a interface da loja de troca. Olha, galera. Está chegando aqui, certo? Pessoal. Os novos boys para poder a gente estar matando e conquistando aí. Quem não conseguiu pegar o Zero Clone vai conseguir pegar agora desta vez. Certo? Então, aproveita aí. Quem não pegou o Zero Clone, o seu especial vai conseguir pegar agora aí. Quando liberar a nova masmorra aí de boys. Certo? E é só você juntar as moedas e conseguir adquirir aqui os novos personagens. Show? Ainda não está liberado, mas daqui a pouco, é... Depois vai estar liberado aí os novos boys. Vamos agora aqui na loja de troca. Aqui a nova loja de troca da poeira anímica que mudou. Certo? Onde você vai poder estar adquirindo almas de personagem roxa, almas douradas, almas trata e almas de bronze. Além de você conseguir invocação, certo? De lutador, coffee ao estar da festa noa. E também, pessoal, invocação de carta também. E bilhete de invocação aqui também. Como também é AP. Show? Aqui, galera, existem dois tipos de poeira anímica. As poeiras anímicas normal, que é essas daqui, ó. Bora? Abre. Essas daqui. E também esses estilos aqui, que é as poeiras anímicas aqui, estilo roxa. Essas daqui, pessoal, você só consegue adquirir a partir do momento que você recupera almas de lutadores da festa. Aqueles lutadores que tem a margem roxa. Certo? Aí você consegue, se você recuperar as almas daqueles personagens, você consegue adquirir as poeiras anímicas roxas. Beleza, família? E aí você consegue comprar aqui almas roxas. E também ganha para comprar bilhete de invocação da festa noa. Vamos abrir aqui para poder vocês verem. Aqui os personagens da festa. Aqui as cartas, né? Onde você vai conseguir adquirir vários tipos de cartas. Vamos lá? Aqui você consegue adquirir vários tipos de cartas. E aqui também você vai conseguir adquirir invocação também de lutador. Olha só. Invocação de lutador aqui também, ó. Da festa lá. Beleza, galera? Então é só aproveitar aí a nova loja de troca e sucesso. Show, família? Então, pessoal, tem mais uma novidade que eu quero passar aqui para vocês. Tem muita coisa, mano. Chegou muita coisa nesse novo evento da colaboração. Então, galera, aqui, ó. Arena. Então, você abre aqui a Arena. Você vai aqui em Ataque do Tempo. E está aqui o Ataque do Tempo de WWE para poder você também estar testando os personagens da WWE antes de você obter, certo? E também, pessoal, ganhar várias recompensas aqui como diamantes e também caixas lá, né? De itens para poder você estar utilizando. Ainda não foi liberado, mas em breve vai estar liberado aqui o Ataque de Tempo aí do WWE. Show, família? Então, pessoal, são essas novidades que acabou de chegar aqui no servidor global. Aproveita, corre, resgata tuas recompensas e vamos farmar bastante, mano. Que esse evento da WWE está muito top. Mano, eu não estava tão ansioso para a chegada da WWE, mas agora, galera, eu estou super animado porque chegou vários eventos. Três personagens gratuitos para a gente estar adquirindo e muito mais recompensas aqui como diamantes. Então, vamos aproveitar, mano. A colaboração chegou. Aproveita, farma, junta os teus diamantes e seus rubis. Se você não quiser adquirir os personagens, sem problema, guarda os seus rubis para poder você estar utilizando em outro personagem que você quer. Certo? Então, já gasta aí no novo sistema de invocação. Show, família? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri